Dona de 86% do mercado de motos no Brasil, a Honda quer agora conquistar aquele consumidor que mora na periferia e faz uma verdadeira aventura para chegar todo dia no trabalho. Por isso ela lançou uma moto intermediária, que anda bem no asfalto e enfrenta com maestria os terrenos difíceis. A NXR Bross chega em duas versões de motor, 125 e 150 cm³ de cilindrada. A moto mistura as características on e off-road, isto é, anda bem no asfalto, mas tem atributos que lhe permitem enfrentar com competência ruas esburacadas, estradas de terra, lama ou qualquer outra irregularidade no solo. Ela tem boa altura do solo e o cano de escapamento é elevado, facilitando a passagem em trechos alagados. O desenho da moto foi desenvolvido no Brasil e deixa a NXR Bross mais parecida com uma moto fora de estrada, com aspecto mais esportivo. O tanque de combustível é recoberto por defletores que combinam com o paralamas e a carenagem do farol. Alguns detalhes diferenciam a NXR Bross de outras motos da categoria. A posição do piloto, que fica mais distante do guidão, e o assento para o motociclista e o garupa, que é maior e mais confortável. A cada ano a Honda Produz no Brasil o equivalente a uma fábrica de motos. São 150 mil unidades a mais só em 2003. No total, o mercado brasileiro deve consumir este ano 1 milhão de unidades. Fique agora com as nossas ofertas. Eu volto já já.